Se você está nesse vídeo é porque com certeza você tem perdido dinheiro com apostas esportivas E eu sei bem como é isso, porém no vídeo de hoje a gente vai mudar essa história, a gente vai virar o jogo Meu nome é Vitor e eu trabalho no mercado de apostas e trade esportivo há mais de 6 anos E ultimamente eu decidi começar a compartilhar com vocês a minha experiência Pra quem sabe vocês começarem a lucrar nesse mercado Pra quem sabe vocês conseguirem viver desse mercado de apostas esportivas Que sim, é muito possível viver disso E galera, esse é o primeiro vídeo de uma série com 4 vídeos que vão abrir os seus olhos E mudar o seu jeito de ver trading em apostas esportivas O primeiro tópico que eu quero abordar aqui é deixe de depositar o seu dinheiro suado nas casas de apostas Ah, mas como assim, Vitão? Pera aí que eu vou te explicar e vou abrir sua mente referente a isso Quando eu comecei nesse mercado há 6 anos atrás, eu era mais ou menos como você deve estar agora Eu pegava, depositava em meu dinheiro 50, 100 reais e fazia as apostas, mas eu ficava naquele perde e ganha Ah, eu ganhava uma de 20, perdi uma de 30 e assim vai E eu nunca lucrava E eu sempre quebrava a banca antes da rodada do fim de semana acabar, rapaziada E isso não é vida E foi assim por várias e várias vezes E eu até cheguei a pensar que esse mercado não era pra mim Eu olhava as pessoas e imaginava Cara, como que alguém lucra com isso? Isso não é pra mim, rapaziada E eu tenho certeza que você já pensou isso E esse tipo de pensamento, não inveja, né galera? Mas você ver as pessoas ganhando e você não conseguir é um sentimento de frustração Tanto que eu me afastei um tempo desse mercado, parei com apostas Porque eu nunca tive um vício, assim, não posso Eu sei que realmente é um problema, tem gente que é, tem esse vício em apostas, mas não Eu fazia porque eu gostava mesmo e quando eu decidi parar, me afastar, eu consegui de boa E nesse tempo que eu me afastei, eu decidi que eu ia estudar e ver o que eu precisava pra lucrar nesse mercado E eu posso dizer pra você que a solução é bem mais simples do que você imagina E eu vou detalhar ela nesse vídeo Na verdade, eu vou detalhar ela nesses quatro vídeos da série pra vocês O que me fez sair de um completo perdedor, de um depositante semanal Pra alguém que realmente consegue viver de apostas E eu não vou mentir pra vocês Por mais que a solução seja simples, é muito difícil viver de apostas O primeiro passo é entender onde você quer chegar E é hora de levar isso daqui a sério, sem brincadeira Como se realmente você dependesse disso pra viver, como se fosse o seu trabalho Você tem que parar de fazer apostas em qualquer jogo, em qualquer liga Com total aleatoriedade Fazendo entradas em jogos de países onde você nem faz ideia E pra começar, pra simplificar pra vocês, no mercado de trading esportivo, de apostas esportivas Quem realmente lucra, quem é assertivo É o pessoal que se especializa em alguma liga ou tipo de aposta Assim você se torna muito mais consistente A segunda coisa que você tem que parar de fazer é recuperar hedge Ah, como assim, Vitão? Uma coisa que faz geral quebrar a banca direto é o tal do teorema da escada O Netuno fala muito sobre isso E se você tá no teorema da escada, a primeira coisa que você tem que fazer é sair dele E o que seria esse teorema da escada, Vitão? Pra tentar resumir pra vocês, digamos que você vai lá e deposita 100 reais na casa de apostas Você vai fazendo suas apostas ali e chega uma hora que você ganha Vai pra 120 e vai chegar uma hora que você vai perder Obviamente, todo mundo erra em aposta e esse tipo de apostador é o mais comum Você vai perdendo e vai pra 90 até que cai pra 80, daí volta lá pra 100 Depois você vai apostando, chega uma hora que você tá em 50 E o que você decide? Não, eu tô ferrado, vou jogar todo esse 50 no jogo do Mengão hoje No jogo do Mengão e Palmeiras Mengão e Palmeiras ganhar, é óbvio que os dois vão ganhar os seus jogos e eu vou forrar a banca Beleza, você coloca, os dois ganham e você vai lá pra 200 reais 100 foi pra 200, nossa, eu sou muito bom Aí você pega, não, volta a apostar na segurança Você volta ali, suas apostinhas, quando você vê, você tá em 150 de novo É aqui que você decide, você lembra lá que quando você jogou tudo, você acertou Porque você é muito bom, você é o guru do futebol E você joga de novo e beleza, você acertou Beleza, você acertou o seu all-in de novo, cara, você é muito bom Quando você vê, você tá lá em 500 reais Nossa, eu nasci pra aposta esportiva E você volta lá, apostinha pequena, vai pra 520 Depois 480, você perde uma, ganha outra, perde uma, ganha outra E você decide fazer o all-in mais uma vez Quando você vê, você tá lá com 1.000 reais Porque você acertou de novo, você é muito bom Só que chega uma hora que esse all-in vai dar errado E você vai perder tudo, tudo, tudo Só que você vai perder no detalhe E daí você vai achar, nossa, eu sou muito bom Eu perdi porque, cara, hoje o Messi decidiu errar um pênalti Foi por isso que eu perdi Então, não é culpa minha Eu fui certo e eu perdi no detalhe E o que você vai fazer? A próxima vez que você depositar um dinheiro na casa de apostas Você vai lembrar que você é muito bom no all-in E daí você fica no vício Isso se torna um vício Aquela sensação boa que você jogou tudo, apostou tudo E você duplicou o seu dinheiro Você tava lá com 1.000 reais, com 2.000 reais De 100 reais, você fez 500 E é aí que você cai no teorema da escada Eu tô lá em 100, subi pra 20, eu caí lá pra 50 Eu subi de novo pra 200, digamos Daí depois eu caio de novo, subi lá pra 500 e por aí vai Até que um dia eu caio e perco tudo Você fala, ah, Vitão, mas aposta é isso mesmo É pegar tudo, jogar, duplicar, fazer de 100, fazer 500, fazer 1.000 Tudo bem, se você gosta de apostar assim, faça como você quiser Só que o real problema disso é que além de não ser consistente ao longo prazo Não é uma coisa que você vai viver disso Porque, meu garoto, eu tenho certeza que você não vai acertar um all-in todo dia Não é uma parada consistente, não é uma parada a longo prazo Mas o real problema é que essa sensação de quando você acerta Ela vai te viciar, cara E isso é o real problema da galera que aposta É o vício, é aquela sensação de, não, agora eu vou ganhar Não é possível, agora eu tenho que recuperar Cara, quem aposta de verdade, quem quer viver disso Quem quer ser profissional nisso, tem que apostar com a cabeça, cara Não pode simplesmente pegar e achar que, nossa, vai acontecer um milagre hoje E você vai acertar a tua aposta Para vocês terem uma ideia de quanto o Teorema da Escada é perigoso Um dia eu saí de R$100 para R$7k E depois de passar por uma sequência de heads Eu acertei um all-in Disso que eu acabei de explicar para vocês Quando você tenta recuperar tudo De R$3.800 Em um time que eu nem lembro o nome Mas eu lembro muito bem que eles estavam ganhando de 1 a 0 E tinha um jogador a mais em campo Para vocês terem uma ideia E a odd estava de mais ou menos 1,80, 1,90 E logo no começo do segundo tempo Os caras fizeram um segundo gol 2 a 0 com um cara a mais em campo Cara, meu coraçãozinho já começou a acelerar daquele jeito E eu fiquei em êxtase E apesar dessa altura do campeonato Eu achar que era green Aos 85 minutos o time leva o 2 a 1 E a casa de apostas estava segurando ali na odd de 1,30 Eu pensei, meu Deus, não é possível que os caras vão empatar agora E naquele momento eu passei uma situação que muita gente passa Eu não sabia se eu tirava, se eu deixava Até que com 3 minutos de acréscimo no jogo No último minuto sai um escanteio E o time toma um empate com uma mais em campo Eu lembro que nesse dia eu quebrei a banca com 7k, rapaziada Imagina isso, 7k Mas existem relatos na internet De pessoas que quebram a banca com 50, 60, 100 mil, galera Inclusive, se você estiver passando por esse problema do teorema da escada Cara, vocês podem me mandar um e-mail, pode me mandar um direct Eu vou deixar minhas redes sociais todas aqui Para a gente bater um papo, rapaziada Essa questão psicológica em relação a apostas é muito séria Eu acho que é assim que vocês têm que pensar Como se fosse um trabalho E não uma coisa que você faz Como se a sua vida dependesse daquilo E você precisasse acertar a última aposta Então a gente precisa cuidar muito dessa parte psicológica em relação às apostas E eu tenho certeza que quando você mudar esse pensamento Você vai começar a apostar com a mão muito mais leve do que você está agora Não vai ter aquele peso de Nossa, eu preciso acertar Nossa, eu vou acertar E sim aquilo de apostar com responsabilidade Estudar os jogos e entender Eu fiz o meu melhor que eu podia fazer Se a aposta não bateu por causa de um cartão Por causa, às vezes, de um impedimento Pô, de um centímetro Uma diferença de um controle assim Você perdeu a aposta Cara, aí você teve a noção Pelo menos que você fez tudo o que você podia fazer É diferente de quando você aposta aleatório E você perde E você nem sabe por que você perdeu Você tem que entender que trading e apostas esportivas Não é uma corrida de 100 metros E sim uma maratona para a sua vida Você não vai resolver sua situação financeira Em um final de semana Ou em um bilhete, um bingo Eu vejo muita gente por aí Que aposta que ganha 20, 30 mil Mas você já viu o histórico do cara? Às vezes o cara faz 10 apostas Ele erra 9 e acerta 1 Próximo passo que a gente deve seguir É um termo de responsabilidade Como assim, Vitão? Me explica essa parada Tu vai pegar alguém que você conhece Alguém de confiança Tipo sua namorada Um amigo seu, um irmão E você vai documentar tudo aquilo que você faz Em relação à aposta E também você vai pegar uma planilha E vai documentar tudo lá Quanto você entrou Quando você entrou Se você deu Red Se você deu Green E vai ser difícil de você fazer qualquer outra burrada Porque a lógica aqui é você compartilhar com outra pessoa E a gente sabe que ninguém quer passar vergonha Ninguém quer fazer burrada e mostrar Aqui, olha a cagada que eu fiz E por último, você deve buscar uma gestão de banca Senão dificilmente você vai conseguir viver de trading esportivo algum dia Inclusive, esse é o tema do nosso segundo vídeo Que vai ser como fazer um gerenciamento profissional no seu capital de aposta Também a gente vai dar umas dicas ali De como fazer uma planilha Onde você vai colocar seus resultados Vai conseguir visualizar eles Os seus resultados a médio e longo prazo E galera, eu vou deixar aqui também o link das nossas redes sociais E também o nosso Telegram gratuito para vocês Então já segue a gente Já entra lá no grupo do Telegram Que vai valer muito a pena Desde já eu agradeço a presença de todos Se você que é o de paraquedas aqui no canal Está vendo o primeiro vídeo Já deixa aquele likezão Se inscreve aqui E bora nessa jornada junto Eu vou mostrar para vocês Que dá sim para ganhar dinheiro com apostas esportivas Que dá sim para viver disso Dá para ser lucrativo, rapaziada Se embora nessa Entra nessa caminhada com o Vitão Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau